Rapaziada no vídeo de hoje, bom, estamos nesse jogo aqui galera, que literalmente a gente precisa dar soco dos nossos amigos, pois é Mas não na vida real viu, é aqui dentro do Roblox e é brincando Olha só, todo mundo que eu tô aqui ó, eu tenho a senhora de Scarlet adicionada no meu anus, a minha amizade né Então a gente vem aqui e derrota a senhora de Scarlet O Henry também ó, ele vai ser derrotado Olha só, e a galera que é criadora do jogo também É vivo, você vai ser derrotada E aqui galera, todo mundo que é seu amigo vai aparecer aqui pra você tá As pessoas que estão aparecendo aqui pra mim são criadoras do jogo ou estão na minha lista de amizade tá E muita gente fica pedindo, Lima, pô será que você pode me adicionar como amigo? Galera, não posso, porque um monte de gente me pede pra adicionar e o Roblox só deixa adicionar apenas 200 pessoas Então fica muito complicado galera Bom, tá vendo que olha só, chegou um momento aqui que tá muito difícil Então a gente precisa fazer o que galera? A gente precisa, olha só, treinar Então a gente vai vir aqui ó, e vai dando socos e socos e mais socos aqui ó Pra poder treinar galera, pra gente conseguir ganhar mais força pra poder derrotar ali os nossos amigos E aqui também ó, clan gift, a gente consegue ganhar 150 de força E aqui em codes, tem como botar codes também, mas eu não sei nem um code agora E aqui tem como você ganhar já um troféuzinho, legal né galera? E aqui tem algum também, os ovos que você pode comprar Eu vou tentar comprar esse ovo aqui de 150 Robux pra tentar começar muito bem nesse jogo Beleza? Então vamos lá, vamos comprar o Harry Egg e vamos ver qual que vai ganhar aqui galera Let's go! Comprei! Vem um mítico, vem um mítico e... Vem um épico, tá bom Ele é 60% de chance de ganhar Beleza, já tô com ele equipado E vamos ver o quanto que a gente vai ganhar aqui de força usando ele, beleza? Let's go! Vamos ver Toma! Anubis! Que isso galera, foi muito fácil! Mano, eu estou com muita força Vamos ver quanto que é o multiplicador disso? Eu nem vi Vamos ver, cadê? Onde que fica o meu espete? Meu espete, ele é o quê? Ele dá 10 vezes mais de força do que eu tenho Pelo que eu entendi é isso E ele ainda tem 4 mil de força Eu não tô entendendo muito bem, mas parece que eu tô muito forte, né galera? Parece que eu tô muito forte E olha só, a gente consegue deixar aqui, ó No automático, onde literalmente você não precisa nem tocar no teclado aqui Pra você conseguir passar, ó E quando eu acabar aqui agora, ó Vou derrotar meus amigos aqui E vou passar pra próxima fase Eu já vou pro próximo mapa, galera Sim! Por quê? Porque eu já estou com a força suficiente Pra poder passar A força não, com os troféus suficientes Pra poder passar pro próximo mapa Olha, derrotei o Aibugou ali na frente, vocês viram? O Magal aí, ó Jander Rope, M.Praison E todo mundo que eu tenho adicionado na minha lista de amigos, velho Tem uns youtubers aí E alguns amigos meus Olha o Dudu Beteiro, velho O Alka também Cara, esse jogo é incrível, galera E aí aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vou pegar mais uma energia aqui, ó 400 de força Agora eu tô muito forte, meu Deus do céu A gente precisa de 30 wins pra passar pra próxima fase Aibugou, Aibugou Não vai dar pra você, meu parceiro Ah, tô indo te derrotar Carrapicho ali também, mano Muito legal E olha só, se você vir aqui em cima Tem como você pegar um pet de graça, galera É, de graça Você pode pegar Mas pra você conseguir pegar esse pet de graça Você precisa ficar Pelo menos 45 minutos dentro do jogo E aí você vai ganhar um pet que é muito top Ou então você gasta com 800 Robux Eu não sou bobo nem nada Eu não vou gastar 800 Robux Eu vou ficar 45 minutos dentro do jogo Olha só Pra poder conseguir ganhar esse pet OP Beleza, galera? Let's go, vamos lá E olha só Ah, também tem o Limited Luff aqui, ó Que a gente pode pegar ele também Mas aí eu acho que a gente não precisa, né? A gente já tá conseguindo evoluir bastante Com esse pet que a gente pegou, galera Porque olha só Eu tô conseguindo passar um monte de mapa Inclusive eu já tô com 48 wins, mano Eu já avancei muito Vocês têm noção disso? Do quanto já avancei apenas com esse primeiro petzinho que eu peguei E a gente tá andando aqui, ó Ah, vamos derrotar E é, se contar também que a gente vai ganhar um pet daqui a 2 minutos Que é o Boku Que é inspirado em Goku, galera Mano, cara, vai ser muito legal Oh, morning, mano Meu Deus, o Lima tá derrotando todo mundo Se a gente vir mais duas vezes aqui, eu acho A gente consegue passar pra próxima fase ali na frente Cara, muito legal A gente vir aqui E a gente vê os nossos amigos, galera Pois é A gente vir aqui jogar um jogo E os nossos amigos estão ali Como personagens do jogo pra gente jogar Cara, isso é muito, muito legal Beleza? Bom, ó Conseguimos aqui Vamos derrotar Pronto, galera Nossa, galera Já passei quantos mapas aqui? Deixa eu ver Olha lá, galera A gente passou o primeiro mapa lá O segundo mapa aqui Terceiro A gente já tá no quarto mapa do jogo, velho Vou pegar aqui 5 vitórias Beleza? E, mano, olha só Tem outro patch aqui Outro nível de robux aqui Que é muito mais raro Só que, caramba, é muito mais caro também E a gente pode vir aqui, ó Farmar um monte, galera Meu Deus Então eu vou dar uma treinadazinha aqui, ó Cadê? Vamos treinar Vamos dar alguns socos aqui Pra ganhar um pouquinho mais de força Pra poder a gente conseguir ir lá Sem contar também que tem o rebirth, ó Eu posso vir aqui e dar rebirth Eu tô com medo de perder meus troféus, mano Rebirth! Não perdi meus troféus Muito bom Isso faz a gente ter mais multiplicação de força E a gente ter também Um bônus ali pra ficar mais forte, né? Não sei Alguma coisa do tipo assim, né, galera? Mais ou menos isso, beleza? Quando a gente fizer 24k aqui A gente consegue ter aí Três rebirth A princípio, no começo do jogo A gente precisa de vitórias Pra passar pras próximas fases Mas eu tenho certeza absoluta Que lá na frente Não vai pedir mais vitórias Vão ser rebirth, mano Então vale muito a pena Você vir aqui Parar um pouquinho do seu tempo Pra fazer alguns rebirth Ou então você fica meio mais forte Pra isso acontecer Eu, por exemplo, posso vir aqui, ó E comprar um patch Vou comprar um patch aqui Pra aumentar a nossa força Opa Meu Deus Que patch top Vou comprar outro patch Porque eu agiro que Devo equipar três patch Deixa eu ver Uou, vem em comum Ah, esse é bem simplesinho Vamos ver aqui os patch É, ó Eu consegui equipar três patch Esse aqui me dá quatro vezes mais 4.8 vezes mais E esse me dá dez vezes mais Muito top, galera Ih, eu comprei muito Não era pra ter comprado isso tudo Sabe por quê, galera? Sabe por quê que não precisava Ter comprado isso tudo? Porque a gente vai ganhar aqui, ó Um pouco em 15 segundos, galera Então eu vou usar esse tempo Pra poder farmar aqui Vamos dar soco aqui, ó Vamos dar soco aqui Nesse negocinho O que é? É, é, é Saco de soco Como é que é isso aqui, galera? Eu não sei Saco de areia É uma coisa assim E agora a gente vai pegar Um patch novo Beleza Pegamos o novo patch Vamos ver o quão forte ele é Ele me dá nove vezes mais Qualquer coisa é só clicar aqui em cima Equipe best E trocou Boa, 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 boa A gente tá muito mais forte agora Inclusive eu posso fazer até remurf Mas eu não quero fazer remurf agora Eu quero vir aqui, ó No auto punch Vamos ver Vamos ver se a gente tá forte mesmo Pá 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 É, a gente tá forte Auto arc aí, velho A gente tá forte Não pensei que ia ser tão demorado Mas, ó Dá pra ir bem rápido, galera Dá pra poder farmar Bastante, mano Olha isso, velho Olha o quão rápido Que eu tô indo nisso aqui, velho Que isso Olha só, beleza Ó, ó, ó Pera aí, pera aí, pera aí Quanto tempo falta aqui, ó Ainda falta 35 minutos, mano Pra gente conseguir um patch top, beleza? Mano, sabe o que eu tô pensando em fazer? Não sei, não sei, não sei Eu acho que eu vou deixar isso aqui Pra um outro vídeo, né? Ou então vocês tentam pegar Isso aqui pra vocês, beleza? Porque senão A gente não quer ficar aqui 45 minutos de vídeo, né, galera? É muita coisa Não dá Não dá Meu Deus, vai Vamos farmar aqui, ó Vamos terminar aqui de farmar aqui Vai, Anubis Você vai ser derrotado 15 wins Pra gente passar pra próxima fase É 150 Então a gente precisa aqui Derrotar aqui, ó Auto punch Vamos fazer 15 mais 15 Eu acho que vai dar Então se a gente fizer duas vezes aqui, ó Se a gente fizer duas vezes isso aqui A gente consegue passar pro próximo mapa Então vamos lá Fizemos uma E agora a gente vai fazer mais uma Vai Força Força Olha ali, velho Ana X Marcelo Ah, passa pro próximo fase Passa pro próximo mapa Vou fazer o rebirth Vou fazer o rebirth Vou vir aqui agora Meio comum, mano Mas será que esse comum é bom? Vamos dar uma olhada lá Primeiro deixa eu voltar aqui pro treino Volta pro treino Cadê? Comum, comum, comum Esse aqui 5 vezes mais Mas acho que ele é melhor do que esse Então keep best Trancou Boa, boa Boa, boa galera Eu vou farmar um pouquinho aqui E vamos ver como que tá o punch lá Se tá demorando Vamos ver Vem 1, 2 Ó Até que não tá tão demorado não pra gente farmar aqui não, hein Até que tá interessante Cadê? Vamos lá Vamos lá Tá farmando aí, ó Eita, aqui já tá ficando um pouco mais demorado, ó Aqui tá demorando um pouquinho mais pra gente derrotar Vai, vai Ei, ei Conseguimos Passamos Então, ou seja Se tiver muito demorado, galera Eu recomendo você largar aqui E vir aqui treinar Pra aumentar a sua força, beleza? Ó, por exemplo A gente pode tentar chegar aqui A 200 mil A gente pode fazer assim, ó Tentar chegar a 288 mil, por exemplo E aí depois a gente tenta derrubar ali Os nossos amigos E aí depois a gente faz o rebirth Que a gente vai liberar o próximo mapa, né galera? Ó, Klein O que que é isso aqui? Uma porção misteriosa Uma porção de poder Ela veio na hora certa, galera Olha só A gente vai usar aqui a poder O double poder Então, olha só A gente tá com o dobro Dobro de força, galera Olha como eu estou ficando forte Eu estou farmando bastante, galera O dobro do que eu estava farmando antes E agora Vamos ver o quanto de poder que eu tenho Pra poder derrotar meus amigos Ah Eu tô indo Cara, agora eu tô bem mais forte Ou seja Eu poderia usar esses 30 minutos Pra conseguir farmar E enquanto eu farmo esses 30 minutos Eu posso vir aqui E quando acabar aqueles 30 minutos Eu posso vir aqui pegar Um pet OP Um pet muito top De graça, galera De graça Cara, que legal, velho Que maneiro Vamos lá, vamos lá Corre Bum, 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 bum Que maneiro Olha só, mano Eu preciso fazer aqui 300 win Ou seja, eu preciso passar aqui Mais 4 vezes, tá? Mas pra eu fazer isso bem rápido Eu preciso treinar mais um pouco Então eu vou treinar aqui Eu vou aproveitar esse poder Pra poder ficar com mais força Como eu falei pra vocês Eu vou fazer 288 mil Ó, vou esperar Vamos farmar aqui Vamos dar uns soquinhos aqui Pra fazer 288 mil Quando eu fizer o 288 mil A gente volta ali Pra poder dar mais soco Então vamos lá Força, bate, bate Bum, bum, bum Que isso, velho Olha só, mano Muito rápido, mano E chegamos Pronto Agora eu posso fazer o rebirth Mas eu não vou fazer o rebirth Vou voltar pra cá Pra dar soco E aí depois A gente volta pra lá Pra poder passar pro próximo mapa E fazer o rebirth Beleza? Let's go Vai Tu, tu, tu Eu vou derrotar vocês Meus amigos Olha só, mano Muito mais rápido Não foi muito mais rápido agora, galera? Pois é Então olha só Passei mais uma vez Dudu Meteiro foi eliminado Ornoth também Pega o 25 wins Mais uma vez Se eu pegar mais 25 wins A gente consegue passar Pro próximo mapa Então olha só Vamos lá Gender rope Let's go Peguei E agora eu já estou aqui No próximo mapa Com 300 E aí eu posso, por exemplo Vim aqui E pegar um pet novo Por exemplo Posso pegar o raro O raro O raro Ah, como não, velho Vou pegar outro Só pra tentar ficar mais forte Só pra tentar ficar mais forte Peguei outro Uh Veio um raro, galera Let's go Let's go Let's go Let's go Equipe best Vamos ver quais são os melhores Eu ainda estou com o banco O mais forte é o banco E daqui a 7 minutos A gente vai conseguir pegar O demoníaco Dominos E se eu ficar Uma hora e 47 minutos Dentro do jogo, galera Eu consigo esse aqui, ó O Boshiro É um pet Muito forte Mas aí eu preciso ficar Muito tempo Jogando esse jogo E eu não tenho esse tempo agora, né Então eu Eu vou farmar, galera Não, na verdade Vou fazer o meu rebirth Ó Fiz o meu rebirth Tô mais forte E agora a gente vai fazer aqui, ó O treino Mano, olha só Como vai subir rápido O meu poder Porque eu sou, agora O cara dos poderes do rebirth Quanto precisa lá? 500 Mas eu acho que quando eu chegar aqui no final Eu vou ganhando 50 e 50 Então olha só Vai Olha só, mano Eu já cheguei praticamente A um valor que eu tinha antes De 288 mil, mano Olha isso, velho Então, galera Vale muito a pena você vir aqui Ó Pega essa Pega essa ideia, galera Eu vou, no caso Fazer aqui, ó Farmar Até a quantidade necessária Pra poder fazer o rebirth Peguei a quantidade necessária Eu vou farmar É Dando soquinhos ali Nos meus amigos Que aí eu vou liberar o próximo mapa Liberei o próximo mapa Eu venho aqui E no rebirth E aí você pode fazer isso Em todos os mapas Até você conseguir subir No nível máximo Porque, olha só Vocês viram que rapidinho aqui, ó Estão chegando a um milhão de poder, galera A um milhão de poder Super, 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 super rápido Não é verdade? Olha só Olha só E aí chegar a 3 milhões e meio Vai ser muito tranquilo Muito tranquilo Ó Ainda tem coisa que você ganhar, ó Se você jogar amanhã, por exemplo Depois de 24 horas Você consegue outro pet top Se você jogar terceiro dia Você consegue poção de XP dupla Olha que legal, galera Isso é muito bom, mano E aí Olha só Vamos lá Vamos farmar aqui Já tô com um milhão e duzentos, mano Eu tô muito forte Eu tô muito forte Quer ver? Eu vou fazer esses 3 milhões pra você ver Cadê? Pera aí Olha aí, galera Pronto, ó Consegui chegar aqui Na quantidade necessária Pra poder fazer o rebirth Se eu quiser eu clico aqui agora E faz o rebirth Quer ver? Tá até notificando aqui Mas eu não vou fazer isso O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui E vou eliminar meus amigos Olha só o quanto de poder Que eu tenho pra eliminar E eu vou conseguir farmar um monte Aqui, galera Olha só 50 Olha como foi rápido Não é verdade? E aí Se eu ficar aqui Eu preciso fazer 500 Galera 500 de dinheiro Olha lá Se eu fizer mais duas vezes Rapidinho Eu consigo passar pra próxima fase E consequentemente Ficar mais forte E aí O que eu falo pra vocês É o que? Faça o rebirth Porque vale a pena Quando você chegar Na próxima fase Tipo aqui, ó Chegamos agora Pra poder passar aqui Eu consigo fazer aqui? Consigo Mas eu posso vir aqui Muito bem E treinar, tá, galera? Eu posso vir aqui Faço o rebirth Venho aqui Compro um ovinho desse aqui Posso comprar até dois Pra ver se eu fico Oh! 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 Meu Deus! Um pet épico! Meu Deus, mano O que foi isso, velho? Olha só Que animação bonita Ah! Meu Deus! Meu Deus, mano Esses pets São top demais Oxe Esse aqui não é tão forte assim É Mas são Oxe Peraí Ele é forte, cara Por que eu não estou conseguindo equipar ele? Eu vou equipar esse aqui Sim Eu vou desequipar esse aqui E eu vou equipar Ele aqui Porque ele é top, velho Olha esses dois pets Meu Deus do céu, velho Esses dois pets aqui São insanos E agora a gente vem aqui, ó Out to train E olha só Como a gente vai subir rápido O nosso poder de força, galera A gente precisa fazer 41 milhões Só que vai demorar Juro pra vocês, galera Não vai demorar Sério Olha só isso, galera Já estamos Vamos aí, ó 3, 2, 1 Chegamos a um milhão Então, tipo assim Chegar a 41 milhões Vai ser super rápido Beleza, galera? Bom, vai ser assim Se eu for finalizar esse vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixa eu desligar aqui Isso aqui E aí, galera Eu quero ver você Bem forte nesse jogo Com mais de 1 bilhão de poder Beleza, rapaziada? Bom, esse cara sempre me segue nos vídeos, mano Que isso Que cara louco Então é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E não se esqueça de recomendar Algum simulando aqui no canal Beleza? Então é isso Muito obrigado pela sua audiência Valeu E fui! Se inscreve Deixa o like Pra ganhar chocolate E aí, gente E aí